Hoje a gente vai viajar pela Itália. O prato feito de hoje é massa. A gente vai aprender a fazer um espaguete com almôndegas. E quem vai ensinar pra gente é a Lana Roriz, chefe. Lana, é um prato tipicamente italiano, né? Exatamente, Lorena. Obrigada por vocês estarem aqui e por a gente poder fazer essa receita juntas mais uma vez, né? Então nós vamos fazer uma viagem na Itália, sim. Porque a almôndega, ela é original da Itália, um prato original que é feito com carne moída. Você vai aprender, né? Nós vamos ensinar também aos telespectadores. Ela é feita de várias formas, conhecida como polpeta na Itália. E você pode fazer também outros formatos dele, que é o polpetone, que é recheado. E aí, assim, eu posso dar uma dica depois também, né? Pra quem quiser entender melhor um pouquinho sobre esse prato que nós vamos fazer hoje. É fácil e rápido de fazer. Fácil e rápido, muito fácil. Então, gente, pega aí o papel e a caneta, então tira uma foto do celular e vamos anotar os ingredientes. Você vai precisar de meia cebola cortada em pedaços pequenos, dois dentes de alho, um ovo, meia xícara de queijo parmesão ralado, meia xícara de farinha de rosca, salsa a gosto, meio quilo de carne moída. A Lana escolheu patinho, que tem menos gordura e o preço está mais acessível. E meio quilo de molho de tomate. Gente, enquanto você anotava aí os ingredientes, a gente veio pra cozinha, porque a Lana vai explicar agora como é que faz essa almôndega, que ela diz que é fácil e rápido de fazer. Então, vamos lá. Vamos lá, então. Aqui nós temos a carne moída. Eu escolhi o patinho, porque é uma carne que tem menos gordura, né? E a gente é melhor pra dar a liga. Então, nós vamos começar a temperar na carne. Uma dica é que a carne tem que ser moída duas vezes, pra que ela possa dar uma liga melhor, certo? Agora, a cebola. É mais ou menos meia cebola. Aí o alho é mais ou menos dois dentes também. Aí a gente vem com o ovo. Mexe bastante com a mão, depois coloca a farinha de rosca. Mexe mais um pouco. E coloca o queijo e a salsinha. Mexe e depois de tudo bem misturado, deixe a carne descansar um pouquinho, uns três a quatro minutos. Hora de fazer as bolinhas. Eu gosto de fazê-la pesada, pra ficar bem uniforme, né? Ficar um... O visual delas ficar mais ou menos o... Mas a gente consegue fazer o peso na mão mesmo. Mas e aí seria quantos gramas, então, mais ou menos? Normalmente eu uso 30 gramas. Lana, as bolinhas estão prontas, mas você faz algo mais ainda. É uma dica? O que é que seria? Isso. A gente, como nós misturamos aqui a farinha, o ovo, né? Então nós temos que trabalhar a carne pra ela poder ter uma liga. Ou você coloca em uma bacia e bate, que isso aqui nós vamos trabalhar o colágeno da carne. Ela vai grudar, tá vendo? Ela vai ficar menos... Não vai abrir com facilidade quando você for fazer sua amôndega, quando você for passar ela no fogo. Almôndegas quase prontas, vamos ao fogão. Em uma frigideira, coloque um fio de azeite. E é aí que a Lana coloca um alecrim pra saborizar. Agora vem a cebola, o alho... E coloca as almôndegas. É pra dar uma selada na carne. Uma dica que eu dou, enquanto a gente tá selando ela aqui, a gente vem com um pouquinho de água e vai pingando. Ajuda a cozinhar ela um pouco mais e tirar o fundo também, pra gente poder saborizar o molho e tirar o extrato da carne aqui, né? O suco da carne. Não esqueça de colocar o macarrão pra cozinhar. Enquanto isso, vamos aproveitar o que restou na panela da carne. A Lana coloca um pouquinho de vinho tinto seco e acrescenta o molho. E a gente consegue sentir o cheiro aqui, né? Porque a Lana colocou o vinho ali e depois colocou o molho. O molho que você mesma fez. Exatamente. Esse molho eu fiz ele antes mesmo de fazer a almôndega. Antes de temperar a almôndega, eu fiz ele. É super rápido. Eu peguei um quilo e meio de tomate, cortei ao meio, fritei um alho, cebola, alecrim, angelicão. Aí faz o seu gosto, né? E você coloca vinho também no molho, né? Coloca o vinho no molho. Aí fritou, colocou o tomate, olha aqui. Muito saboroso, né? E fica pronto rapidinho. E cheiroso. Rapidinho fica pronto. Saboroso e cheiroso. Mas poderia ser um molho que a pessoa, ou da preferência que a pessoa quiser fazer, ou um molho pronto, talvez. Isso. Mas pra dar o sabor real mesmo, da almôndega, com um bom espaguete, um almoço de domingo, vamos lá, né? Porque um molho feito na hora, ele tem seu valor. Termina de cozinhar a carne, o macarrão já está pronto, agora é hora de misturar os dois. Hora da degustação. E essa mesa aqui é uma mesa de domingo, digamos assim. Final de semana tá chegando. Eu estou acompanhada, além da Lana, com os dois ajudantes dela, braço direito e esquerdo aqui, que estavam nos bastidores, mas agora vão comer junto aqui com a gente também, em frente às câmeras. Agora a Lana vai servir pra gente, porque a chefe é assim, gente. Prato é feito, mas é servido pela chefe. Ela vai colocar aqui agora pra gente comer e experimentar, aquela hora que é a hora que eu mais gosto, né? Olha aí. Lana primeiro vai servir pra gente, tem o Júnior e a Madalena que estão aqui com a gente, que vão saborear também, porque trabalham nos bastidores, mas tem que comer também em frente às câmeras. Testado e aprovado. Vou colocar a Lana pra falar também um pouquinho com a gente, mas eu senti aqui o gosto do alecrim, que dá aquela saborizada, né? Senti o gosto do vinho tinto, que eu acho que é muito bom pras massas, né? Agora, Lana, eu vou pedir pra você sentar aqui, você vai comer também com a gente depois? Vou, sim. Primeiro eu vou servir, vou falar sobre o prato, né? É, porque o chefe tem que servir, né? E assim pegar a nota também, que é importante, os meninos vão saborear junto com você, degustar junto com você e fica essa dica, né? Pra família, que é um prato fácil de fazer, não é caro, é um prato barato e é só meio quilo de carne, então, e servem seis pessoas. E, gente, massa é aquela coisa que é rápida mesmo, né, Lana? Demora mais um pouquinho a carne, mas é aquele prato rápido. Vai chegar alguém na sua casa, você não sabe o que servir, almoço de domingo, como a Lana falou, mesa familiar, como eu tô aqui com os meninos também, é uma ótima dica. E ela quer a nota? A nota é dez. Ah, que bom. Obrigada, então. Música